Olá pessoal, me chamo Thiago e hoje eu vim aqui para falar um pouco do Centro Cultural América em comemoração aos 20 anos. Eu conheci o Centro Cultural América através de indicações de pessoas que já passaram por aqui, acharam a escola maravilhosa, tiveram aprendizado em idioma muito bom e as pessoas me recomendaram a escola. Como eu faço mestrado, eu já, sabendo a reputação da escola, vim para a escola e achei a experiência fantástica. Hoje a escola me ensina na parte de idioma, e principalmente na língua anglesa, ela me ensina um pouco da parte que eu preciso para desenvolver o mestrado e também na parte para desenvolver linguagem, para aprender se comunicar, que é uma parte que eu gosto muito, que eu espero viajar todo mundo. Então é isso aí, estou aí para desejar feliz 20 anos e você não é aluno que é fazer parte do Centro Cultural América. Abraço! Legenda Adriana Zanotto